Aguardando. Tomara que esteja boa a nossa conexão hoje. Olá! Oi, Lu! Oi, Thaís! O meu tá dando aguardando ainda. Você já tá vendo em dois? Tô te vendo. Tô te vendo direitinho. Oi, gente! Aqui tá aguardando, mas vamos indo. Daqui a pouco você aparece pra mim. Tá aguardando? Tudo bem. Como é que você tá? Tô bem. Dentro do possível, né? Nessa loucura que a gente tá vivendo. Nem falo. Mas tô tentando manter a mente sã. É, a todos nós, né? O que eu falo também é que a gente tenta fazer essas lives pra conversar um pouquinho com todo mundo, né? Pra parar de ver só a notícia triste, né? Aliás, eu tenho feito bastante e eu tenho sentido, assim, que de uma certa forma a gente consegue desabafar um pouquinho, conversar, tirar o foco, né? Eu acho que tem sido bom pra mim, tem sido bom pra todas as pessoas, né? Que eu tô tendo esse feedback. Nossa, como é importante a gente ter um canal de comunicação. Como é importante a gente falar sobre isso, sobre a quarentena, sobre o Covid, sobre esse momento tão delicado que a gente tá vivendo. Mas, ao mesmo tempo, também falar de outras coisas, né? Um pouco de entretenimento por aqui e a gente se conhecer um pouco mais. Mas sabe o que eu acho isso interessante que você tá falando? Porque cada pessoa reage de uma forma, né? É. E eu acho que também é tranquilo isso, né? Tipo, não se cobrar como cada um tá reagindo, né? E tudo bem, é. E tudo bem. Até eu tenho lido bastante porque tem umas pessoas que estão com uma necessidade muito grande porque eram muito ativas, né? De produzir conteúdo, de estar fazendo alguma coisa. E outras que estão se sentindo mal porque não estão querendo produzir nada, não estão conseguindo produzir nada. E tudo bem. Eu acho que a gente tem dias mais criativos, mais produtivos, fases mais assim, mais assado. Pessoas que encaram que a gente tá vivendo de formas diferentes. Então tá tudo certo, tá tudo bem. Você tá com a sua família? Você tá em São Paulo ou tá no Rio? Tô em São Paulo. Tô com o meu namorado. Mas a minha família mesmo mora no Rio. No Rio, né? Então, todo mundo da família. Eu acho, eu acho que também, eu tô encarando como um tempo da gente olhar pra gente, olhar pra dentro. Da gente ressignificar as coisas, da gente rever nossos valores, nossas prioridades. E temos que voltar melhores. Com certeza. Não, e o interessante é que a novela de vocês é a única que tá original no ar, né? É. Menina! Vocês estavam com uma frente muito grande aí? A gente tava com uma frente muito grande. Ó, a gente terminou de gravar a primeira temporada, foi em fevereiro. No início de fevereiro, antes do carnaval. Então, a novela deve ficar no ar. Eu não sei exatamente quanto tempo ainda, mas eu acho que em junho ou julho, a gente tava com uma frente bem grande. E já estávamos gravando a segunda temporada, né? Mas por enquanto é bom que a galera tá curtindo e continua curtindo. Menina, olha só, tem que te dizer, eu fiquei louca de tantas perguntas que a gente recebeu. Eu até pedi desculpa pro pessoal e disse, gente, eu não sei, como eu vou bater um papo com a Thais, eu não sei se eu vou conseguir perguntar tudo. Mas você já viveu assim, você já fez papéis super bacanas, eu lembro que a Terra Prometida fez muito sucesso lá fora, né? Mas você já teve, viveu tanto esse calor assim, esse fervor dos fãs, assim, com uma personagem? Não, não. Inclusive, eu no início, eu estranhava muito, porque assim, eu saía na rua, era Luísa, e aí eu olhava, tia Luísa, Luísa, Thais, e eu ficava, eu falei, gente, é tanta gente me parando, tanta gente dando um feedback, tanta gente me dando tanto carinho. E eu não tava acostumada no início, porque eu falo que o público da Poliana é parecido com o público de Malhação, né? Porque eu fiz Malhação, ainda não tinha esse boom tecnológico, então a gente não tinha essa resposta imediata com os fãs, esse contato maior. Mas quando as pessoas encontravam a gente na rua, era uma necessidade de abraçar, de dar carinho, de conversar, de ter uma troca. E eu sentia que também vinha de uma forma muito calorosa. E agora, com as redes sociais, ficou muito mais fácil essa comunicação. Então, as pessoas, o público acompanha demais, opina, acompanha a história de uma forma muito legal, assim, muito verdadeira. É um público muito puro, né? É um público infantil, né? Com as crianças e o que tá indo pra adolescência, né? Um público muito bacana. E é legal que é um público que tá sendo formado, né? E tem mensagens muito bacanas, né? Na novela, questão da positividade, né? E é um público muito sincero, viu? Então, não tem filtro. Realmente, eles participam e falam o que pensam, o que acham. Da novela, dos personagens, da forma como a história tá sendo conduzida. É muito legal. Ah, é legal. E vamos falar assim, e pra você, eu tava me lembrando do início, quando a gente deu uma matéria, quando você deu aquela coletiva, foi uma coisa muito diferente de tudo que aconteceu, né? Porque você tava substituindo uma pessoa que já fazia um papel, né? Que era a Helena. Até mandar um beijo pra Helena, a gente já fez algumas matérias. Beijo, Milena! É, que eu trabalhava na casa. E houve toda aquela coisa chata no início, né, Thaís? Porque ele entendeu muito que bem ou mal tem essa coisa de sentimento pro personagem, não é? Nem com atriz, né? Tem. Não, não é. E eu queria que você falasse um pouquinho, porque olha o que aconteceu agora, né? Que é uma coisa... É. Teu trabalho, né? Então, mas eu acho que foi um processo natural, né? Eu me coloco no lugar do público. Eu tava dizendo outro dia, quando eu vejo uma série, uma novela, um filme, eu também torço por aquela personagem, por aquela história, eu me apego a determinado ator ou atriz. Então, eu compreendi que o público precisava de um tempo pra assimilar tudo, pra aceitar, pra se despedir. Não da tia Luísa, mas da Milena, né? Porque a Milena tem muitos fãs, tem muita gente que admira o trabalho dela. Eu sou uma grande admiradora da Milena. Então, é claro, tem umas pessoas que são mais agressivas, né? Que agem de uma forma que aí eu não concordo. Isso que me assustou na época. Era esse tipo de abordagem. Mas, de resto, eu tava... E até eu mesma precisava de um tempo pra assimilar, pra entender, pra chegar na Luísa, pra chegar no elenco, né? Então, as coisas foram acontecendo de uma forma... Foi tudo muito intenso. Mas, por outro lado, foi de uma forma lenta e no tempo certo, sabe? Eu acho que foi no tempo certo. As duas primeiras semanas foram mais difíceis. Depois, eu acho que durou um mês esse... Você se acostumar. É, se acostumar. Mas, assim, as duas primeiras semanas foram mais difíceis. Depois, a partir da terceira semana, eu já senti que tinha... Que tudo tava se acalmando, sabe? Cara... E vem cá, assim, ó. Pra você, como atriz, essa personagem, ela é uma personagem cheia de curvas, né? Porque ela começou muito cinza, muito com aquelas cores, né? Agora tá mais colorida. Não sei até como é que vem agora a nossa segunda fase. Mais ainda. É mesmo? Mais ainda. Ela vem com uma leveza que ela ainda não tinha experimentado na vida. E tá sendo muito gostoso construir também essa nova Luísa, sabe? A gente tem gravado... Tá sendo difícil? Eu tava falando com o Otávio Martins. A gente se apega muito aos nossos personagens. Sim. E a gente tava no meio de um processo criativo, né? Começando a gravar a segunda temporada. Muitas ideias na cabeça. Tudo pipocando aqui. Tudo muito fresquinho. É a direção alinhada com a gente. E, de repente, aconteceu isso e a gente precisou parar. Então, a gente tem gravado alguns vídeos pro canal da novela. E tem sido a forma como eu me conecto com ela. E que eu vou experimentando essa nova Luísa, né? Essa leveza e essas características que a gente tá pensando pra ela nessa nova fase. Você já tinha mudado o cabelo um pouco, né? O visual ficou mais... É, então, ó. Dei uma mudada, fiquei mais iluminada pra nova fase. Iluminada. Caramba. Muito legal. E vem cá. E o casal é uma paixão de todo mundo, né? Lucelo. Lucelo. Lucelo, né? Gente, o que tem de perfil de Lucelo? Mas agora eu tô sentindo... Eu tenho visto uns fã-clubes... É, Luoto também. Eu vi também. Então, o público tá oscilando. Ah, sim. Mas o Lucelo é uma torcida bem forte. Mas nem você sabe também ainda o que vai acontecer, né? Só a Iris mesmo. Nem eu sei. Não, pelo que eu li... Foi o que eu tava falando outro dia. Pelo que eu li, eu acho que o público vai ficar bem equilibrado. Ah, é? É. Mas eu acho que ela começa a se aproximar mais de Otto por causa da Apoliana estar morando lá mesmo. É, por conta da Apoliana. Mas não necessariamente... Enfim, não posso dizer muitas coisas. Não vai dar spoiler. A gente tem. Não pode dar spoiler. E vem cá. E essa troca com essa galerinha? Porque a gente vê, né, a Sofia, uma jovem, mas bem madura, né? Os meninos... Como é que é essa relação? Com ela você contracena muito, né? Muito. Ah, eu fico chocada. Chocada. É. Com a inteligência dessas crianças, que não são as crianças, né? Gente, a gente já tá um tempo no ar. E é muito legal a gente ver o crescimento deles, assim, de uma forma absurda. Tanto de tamanho... É. Quanto de profissionalismo, assim, de talento. A gente vê o talento se desenvolvendo cada vez mais. E eles são muito especiais. São muito criativos. São... Participam de uma forma ali também. Opinam, né? Com a gente. Não, porque eu acho que a cena tem que ser assim. Tem que ser não sei o quê, né? Porque a Apoliana agora... Eles estão chegando mais preparados. Eles estão chegando mais preparados. Completamente decorados. E com o conhecimento dos personagens mesmo. Com uma necessidade de discutir sobre determinada cena, sobre determinado assunto. Então, é muito legal. Que bacana. Porque você também vai aprendendo, né? Essa... 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 Exatamente. Exatamente. Que legal. Nossa, às vezes a Sofia, ela é muito talentosa. A Sofia, ela vai ser... Ela já é uma grande atriz, mas ela vai ser... Aguardem. Você tá com 29, né? Indo pra Bausaquian, né? 29. Bausaquian. Quase 30 anos. Alguma coisa, assim, de crise? Algum problema? Nada, nada. Todo mundo diz que essa idade é maravilhosa. Já passei um tempinho. Olha, eu confesso que eu tô um pouco ansiosa pra 30. Mas eu não tô em conflito com a idade, não. Eu acho que é um momento que eu tô mais madura mesmo. Que eu tô conseguindo valorizar determinadas coisas que antes eu não valorizava. Ou que eu tinha muito medo antes. Então, agora... Por quê, por exemplo? Tô mais corajosa. Eu acho que... Em relação a tudo. Em relação ao trabalho. Em relação à vida. Eu acho que a gente vai encarando as coisas, né? De uma forma mais corajosa. Nós vamos ficando mais confiantes. Das nossas opiniões. Das nossas escolhas. Então, eu não tô em crise. A galera do Princess Melchior tá perguntando se você tem facilidade de chorar em cena. Tenho. Tenho. Ainda bem. Porque a tia Luísa... Porque a tia Luísa chora, viu? Você não usa de nenhum daqueles artifícios? É uma coisa de técnica mesmo? Olha, eu tentei usar uma vez em Vitória. Quando eu fazia Vitória com o Bruno Ferrari. Aham. Outro dia, você falou que fez uma live com ele, né? Um amor. E eu lembro que a gente tava numa sequência que era uma sequência muito densa, muito difícil. E a gente tinha muita cena de choro. Eu entrava no estúdio, sei lá, de 30 cenas que eu tinha pra gravar, 29 eram de choro. E aí teve um dia que eu falei assim, eu vou usar, que a gente chama, é cristal japonês. Vou usar, vou experimentar usar. Pra ver se me ajuda, pra ver se flui. Não foi legal pra mim. Não foi. Pelo contrário, eu senti que sepou. Porque eu acho que eu fiquei com tanta expectativa e com tanta confiança no cristal, que eu, de uma certa forma, não me conectei como eu deveria com a situação, com a cena, com o estado emocional. Então, nunca mais usei. E hoje eu tento me concentrar no problema da personagem mesmo. Viver aquela história pra que a emoção venha junto. Venha, que é o mais natural, né? A galera aqui do Minha Tatá Melchior, perfil. Se você pudesse definir um sentimento para o seu momento atual de vida, qual seria? De vida? Ah, deixa eu ver. Ah, eu tô num momento... Peraí, uma palavra é difícil, mas eu vou resumir, assim. Eu tô num momento... Ah, renascimento. Eu acho que eu tô num momento de renascimento. Até, é bem significativo ser o ano que eu faço 30 anos. É. Eu fui rever várias coisas, assim, na virada do ano. Falei assim, ah, esse é um ano importante pra mim, né? 2020 é um ano bem significativo. Todo mundo tava dizendo que era o ano do sol, né? Que é o ano do sol. E aí acabou que a gente tá passando por essa situação super complicada. Mas eu falei... E é o ano que eu faço 30 anos. Então, eu quero rever questões, inseguranças. Eu quero entrar esse ano de uma outra forma. Ressignificando tudo. Então, eu acho que eu tô vivendo um momento de renascimento. Que legal. É uma palavra tão bonita, né? E até a gente... É. Renascimento. Ó, pessoal, aqui, peraí. Lucelo Cantinho de Amor. De todas as cenas da Luísa, se fosse pra você escolher uma pra regravar, qual seria? Pra regravar? Porque eu não gostei, será? É, eu não sei se é porque você não gostou, se você gostou muito. Ou se eu gostei muito. É... Bom, que eu não gostei, tá? Tá. A cena do canto. Da Luísa cantando lá na escola. Eu acho que eu teria que me preparar meses fazendo aula de canto. Mas foi o que eu falei outro dia. A minha sorte é que, ao mesmo tempo, essa cena foi muito engraçada. E foi uma cena... É porque a Luísa não canta. Então, essa foi a minha sorte. Me baseei nisso. Nem a Thaís canta, nem a Luísa canta. Mas eu acho que pra eu ficar satisfeita com essa cena, eu teria que ter um tempo, assim, pra me preparar e pra falar, bom, agora eu tô subindo nesse palco sabendo o que eu tô fazendo. Tem uma outra perguntinha aqui que a gente recebeu, eu não sei de quem é. Um dos pontos altos da vida da Luísa é a amizade com a Cláudia e a Joana, né? Ai, amo. Que rendem cenas muito boas. Como é a parceria com a Dani e com a Letícia? Nós somos muito amigas. Ficamos muito amigas na vida. E são as cenas mais divertidas pra mim. São muito, né? São a Letícia, a personagem, a Cláudia, a personagem da Letícia, é cômica. E a Letícia, ela tem isso na vida também. Ela é muito amigurada. Então, a gente tá altas gargalhadas. E a Dani, ao contrário da Joana, que é mais séria, mais concentrada nas atividades dela e tal, a Dani é uma pessoa, assim, divertidíssima também. A galera aqui do Relicário, meu claro, tá perguntando. Qual conselho você daria para a Thaís de anos atrás, quando tava começando a carreira? No final dá tudo certo. Não tem tanto medo. Vai que vai. A ciência aqui no final. Como é que é? Perseverança. Perseverança. É verdade. Perseverança. Muito legal. Deixa eu ver aqui, peraí. Se você tivesse que escolher uma peça de roupa do armário da Luísa para usar no seu dia-a-dia, qual seria? Ai, todas da nova fase. É? Gente, o figurino. Eu já gostava um pouco do figurino dela. O figurinista arrasou. Aliás, com todos os personagens. Mas, assim, eu pegaria, eu acho que todos da Luísa, da nova fase para mim. Da primeira fase, é... Ai, eu gostava de um vestido dela, azul marinho. A galera que tá perguntando, não sei quem é, tá perguntando se vai rolar casamento de Lucelo. Não sei. Não vai dar spoiler. Já queria saber se vão ter filhos, gente. Se não tem casamento, não sei se vai ter filho, né? É, não sei, não sei. Deixa eu ver. Posso calcular? Ah, é, é. Você já realizou algo que a Thaís, no passado, pensasse que não conseguiria? Interessante essa pergunta. Gente, chegar até aqui. Chegar até aqui. Porque, assim, a nossa carreira é muito instável. É isso que eu queria falar com você. A carreira de atriz é muito. São altos e baixos. E até aqui foram muitos nãos. Imagina. Muitas decepções. Muitas derrotas. Muitos erros. Muitos acertos. Mas aí, por um determinado motivo. Que também não tava ao meu alcance. Não conseguia chegar onde eu queria. E eu acho que chegar até aqui, realmente, eu não esperava. Outro dia eu tava falando, eu não sei se tava falando, acho que a Adriana Biroli com o Bruno também. Que tem tantos grandes atores que não tão trabalhando, né? Você sabe quantos grandes colegas que tem do teatro, né? Atores, assim, talentosíssimos. E a nossa profissão é muito difícil. É muito árdua. A gente tem que ter muita determinação. Muito foco. Muita disciplina. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente. Pra mim, claro, junto com muito esforço, né? Mas com muita dedicação. Mas, assim, acho que a gente nunca espera, né? Que as coisas vão fluir de uma forma saudável. De uma turbulência que é a arte e essa profissão. Ainda mais agora, nesse momento, né? Ainda mais agora, nesse momento que a gente tá falando que foi, acho que das últimas, que vai voltar, né? Porque, por exemplo, teatro junta muita gente. Você usa troca de afeto, né? Como é que você vai na sua sobriga? Eu vi uma reportagem do Arthur Chechel falando que um teatro lá de fora tá pensando em reabrir em agosto. E que eles só vão fazer monólogos, justamente pra não ter contato entre os atores, né? Porque não tá sendo permitido. E tem que ter uma distância de um metro e meio. Então, eles vão tirar fileiras do teatro e vão reduzir. É. Outro dia eu tava vendo, acho que a Maite Proença tava fazendo uma leitura. E ela comentou também, de repente, pensar até fazer fora, né? Ao ar livre. Como fazia, né? Tudo vai ter que ser reinventado, né? Tudo vai ter que ser. Mas nós somos artistas criativos. Vamos conseguir. Vamos resistir. Como o Fernanda Montenegro diz, né? Resistência. Resistência. Arte milenar. É verdade. Menina, vou me matar porque tem mais de cem na caixinha. Vou ter que abrir aqui pra dar uma olhada também, né? Porque tem tanto... Eita! Jesus! Vamos ver. Porque sabe que essa galera, às vezes, dá um susto nessas perguntas. Então, Fernanda, eu oficializo o fandom. Eu não entendo muito esses negócios de fandom, gente. Mas a Thaís deve ter... Gente, é muito... Ah, então, é. Até legal você tocar nesse assunto. Tem muita gente mandando isso. Só que, assim, são muitos. E eu não consigo. Não consigo. Me ajudem. Entendam. Compreendam. Por favor. Eu sou muito grata a todo esse carinho. De verdade. Assim, não tenho nem palavras pra agradecer. Todas as homenagens. Todas as dedicações. Todas as dedicatórias. E como eles se dedicam a mim, ao meu trabalho. De uma forma muito linda. Mas eu tento dar o máximo de carinho que eu posso. Tento retribuir. Responder. Mas, às vezes, não consigo. É muito, né? Hoje eu fui ver, assim. Eu mesma tô perdida aqui, viu? Tô apertando aqui nas cores pra ver. Porque é muita coisa. Eu tô achando ótimo que agora, na quarentena, o jogo do Contente, né? Tô conseguindo ter um canal mais aberto com os fã-clubes. Com as pessoas. É verdade. Com o público. Com as pessoas que acompanham a novela. Então, tá sendo bem legal pra gente, né? Tô conseguindo dar um pouco mais de atenção. Queridona, tudo de bom pra você. Sucesso. Um beijo. Que se dê bem sua família, todo mundo, tá? E avisa a galera que eu vou deixar salvo no IGTV. No nosso IGTV, tá? Tá. Tá bom. Beijão. Obrigada. Obrigada, obrigada pra Karen. Pra Karen que ajudou a gente lá. Karen! Beijo. Beijo. Beijo, Thaís. Tchau, tchau. Valeu, tchau.